Olá, boa tarde, bem-vindos ao canal do Instituto Brasil a Gosto. Eu sou Bel Moerdau e sou diretora de conteúdo do Instituto e estou aqui hoje para apresentar o primeiro episódio da série Origens da Cozinha do Brasil. Antes eu queria apresentar um pouco do trabalho do Instituto, não sei quem está aqui que já conhece. O Instituto foi fundado pela chefe Ana Luísa Trajano. A Ana é uma pesquisadora já há tempos da cozinha brasileira. Lá, para 2003, quando ela estava se formando em gastronomia na Itália, ela percebeu a paixão que os italianos têm pela gastronomia no próprio país, pelos ingredientes, pelas receitas e pela história. E ficou pensando, por que no Brasil não é assim? Por que no Brasil as pessoas não têm orgulho da cozinha do país? Por que sempre que a gente vai fazer uma festa, um jantar, a escolha é sempre por uma receita de fora? Uma receita francesa, uma receita italiana? Por que não é um baião de dois, um escondidinho, uma muqueca? E daí ela viajou por todo o Brasil, por muitas cidades, de todos os estados, pesquisando um pouco mais a nossa cozinha para poder trazer essa valorização. Essa primeira viagem deu origem ao primeiro livro dela, que é o livro Brasil a Gosto, e que depois levou ao desenvolvimento do restaurante. Com o restaurante Brasil a Gosto, que era aqui em São Paulo, nos Jardins, ela queria mostrar que a cozinha brasileira podia ser valorizada, podia ser sofisticada e podia ser vista como uma cozinha boa e interessante, não só aquela cozinha do dia a dia, que não fosse com tanto prestígio. Bom, dez anos de restaurante depois, ela tomou a difícil decisão de fechar o restaurante e resolveu criar o Instituto Brasil a Gosto para poder amplificar esse trabalho de pesquisa dela e divulgação da cozinha brasileira. E foi aí que eu entrei no Instituto para trazer esse trabalho de conteúdo para o Instituto, colocar os... Hoje já são quatro livros da Ana à disposição nas plataformas digitais do Instituto. Então, a gente tem um site, que é o Brasilagosto.org. A gente tem aqui o Instagram, temos um canal no YouTube. E a ideia é realmente mostrar e divulgar e valorizar a cozinha brasileira. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Eu vou convidar para participar dessa conversa aqui comigo o Max. Ele vai se apresentar, mas ele é chefe pesquisador lá do Instituto. O Max aparece aqui para eu poder te chamar. Bom, já peço desculpas para todo mundo se a gente está improvisando aqui um pouco. Vamos ver. Achei que você ia me deixar de fora dessa conversa, Bel. Jamais! Você é fundamental nessa conversa, Max. Vem aqui me pegar na minha mão, fazer companhia. Dá um medinho, não dá? A gente não saber usar essa tecnologia. A gente que é nascido assim, um pouquinho antes da década de 90. Bem pouquinho antes. Bem pouquinho antes. Não uns dias antes. Max, eu estava apresentando um pouco o trabalho do Instituto, do trabalho da Ana, mas queria que você se apresentasse antes aí de começar a falar. Legal. Bom, eu sou, atualmente eu exerço o cargo de chefe de cozinha do Instituto, chefe pesquisador, especificamente, né? Minha formação não é em gastronomia, minha formação é em psicologia. E aí, quando eu estou terminando o curso, o que é muito comum, né? Entre nós, chefes de cozinha. Muita gente, pelo menos da minha geração, começou em outra área e aí teve um momento que disse, não tem mais jeito, vou ter que largar o que estou fazendo, e vou ter que me dedicar a essa paixão, a essa vocação de cozinhar. Então, eu estudei psicologia. Quando eu estava terminando o meu curso de psicologia, eu fui morar fora do país e estudar literatura russa, que tem tudo a ver com gastronomia brasileira. E nesse processo de morar, morei em alguns países, e nesse processo é muito louco, porque quando a gente vai para fora, a gente percebe o contraste, né? Muito o que aconteceu com a Ana também. Quando ela vai estudar gastronomia na Itália, ela se dá conta de como, quais são esses contrastes e quais são as potencialidades da cozinha do nosso país, né? Então, tem aí agora, está fechando a primeira década, que eu me reconheço como chefe de cozinha, como cozinheiro, já fiz de um tudo. Mas no Instituto, a gente faz esse trabalho de dar uma continuidade nesse trabalho de pesquisa tão contundente, que foi exatamente o que fundou, inicialmente, o restaurante, e que hoje dá continuidade do trabalho que a gente faz, né? Isso mesmo. Bom, e a gente está começando essa série hoje, né? A ideia é que sejam lives semanais para falar um pouco sobre a origem da cozinha brasileira. Fiquem atentos aí aos canais do Instituto, que a gente vai divulgando os temas, as datas e horários. A gente vai... Vamos fazer uma coisa um pouco solta, mas a gente vai criar uma programação interessante e vai divulgando para vocês, para vocês poderem participar com a gente. E acho que essa live também tem aí um motivo especial, extra, um assunto extra que a gente tem que falar. Vou aproveitar já para antecipar, mas depois a gente volta nisso. Já começa com spoiler, hein, Bel? Irresistível. O jornalista adora dar notícia antes. Não é? O Instituto lançou uma campanha, não sei quem está acompanhando nas nossas redes já viu, a gente lançou uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar a diminuir a fome, que, enfim, está cada vez pior aí por causa da pandemia. Essa campanha tem aí um objetivo duplo, então a gente vai comprar o excedente agrícola de comunidades quilombolas e caissaras do Vale do Ribeira, com quem a gente tem um relacionamento, o Max vai contar um pouco disso mais para frente. Essas comunidades têm ali uma produção grande de alimentos, alimentos orgânicos, que eram distribuídos na merenda escolar, e com o fechamento das escolas, essa produção está parada, então a ideia do Instituto é comprar esses alimentos e distribuir para famílias que estão passando fome agora durante a pandemia. A gente vai ter até uma primeira entrega agora nesse final de semana, já chegamos perto de 70%, mais de 70% de arrecadação da merda da campanha. Olha aí, ó. Eu sou obsessivo, eu acompanho todos os dias. Então, quem quiser contribuir, entra na é que cante.com.br barra Brasilagosto. No nosso site, que é Brasilagosto.org, que eu já falei aqui uma vez, tem mais informações sobre a campanha, para quem quiser saber mais detalhes. E, gente, ajuda. Tem muita gente passando fome, a gente precisa, todo apoio é bem-vindo. E garantir que esse alimento produzido dessa forma que a gente acredita continue sendo produzido, que é a vocação do Vale do Ribeira, né? É uma comida de altíssima qualidade. A gente esteve lá no ano passado, em fevereiro, e desde fevereiro, que foi, inclusive, quando eu comecei a trabalhar com o Instituto, a gente tem feito uma continuidade, um trabalho, o nosso fórum, Brasilagosto, do ano passado, foi exatamente sobre esse tema. Tem várias informações a respeito no nosso site, né, Bel? Aí, falando do trabalho do conteúdo. E, se você procurar por fórum, Brasilagosto, você encontra o relato de todas as mesas, tudo que foi debatido, com a programação, a gente fez esse trabalho de documentar tudo isso com muito detalhe. No fim do ano, a gente fez também um outro trabalho com o IFAM, de Patrimônio Histórico do Brasil, que também trouxemos as comunidades quilombolas para falar aqui em São Paulo. Enfim, foi um trabalho ao longo de todo um ano, mas que a gente quer dar mais continuidade a isso e fortalecer esse trabalho. Acho que é importante todo mundo participar com a gente. Mas, Max, vamos voltar aí ao tema da nossa conversa de hoje, né? Por que falar de origem da cozinha brasileira? Como falar de origem da cozinha brasileira, né? Então, é para poder falar da gente mesmo, né, Béo? Acho que esse é um ponto muito básico, mas para a gente também ter esse entendimento. A cozinha, hoje em dia se fala muito da cozinha afetiva, da gastronomia afetiva, exatamente igual, você falta 38 mil para dobrar a meta, e a gente quer dobrar a meta porque tem muita produção para escoar. Hoje se fala muito da cozinha afetiva e o conceito de cozinha afetiva tem muito a ver com a ideia de que a cozinha só existe na cultura, né? Isso nos diferencia dos outros animais. A minha cachorrinha que está deitada aqui, ela come. O que eu servi para ela, ela come. É claro que ela tem as preferências dela, mas ela não vai fazer um jantar especial para o dia dos namorados, ela não vai fazer algo para dar de presente, ela não vai fazer esse tipo de eleição. A gente não. Comer, para nós humanos, é uma atividade fundamental. A gente precisa comer da mesma forma que a gente precisa tomar água, dormir e respirar. A gente precisa fazer essas quatro coisas. Mas, a gente, sobre a alimentação, a gente cria várias camadas culturais e que nos definem como povo, nos definem como nação, nos dão identidade. Então, é muito louco isso, porque se eu vejo, se você me mostrar um prato com, de café da manhã com cuscuz e banana da terra grelhada, eu minimamente sei te dizer de que região do país essa pessoa é. Então, estudar a cozinha brasileira tem a ver com isso, com nos ajudar a ter dimensão da nossa própria identidade mesmo e ressignificar essas tradições para que a gente possa dar continuidade nesse trabalho e se alimentando cada vez de uma forma mais saudável, porque, afinal de contas, o sentido da alimentação é a preservação da vida. Então, na medida em que a gente se apropria desse conhecimento, a gente tem uma possibilidade de viver cada vez melhor, que é o grande ganho. E me conta uma coisa, dá para a gente identificar essas origens da cozinha brasileira? Dá para a gente ver assim, isso vem dos negros, dos africanos, isso é indígena, isso é português ou ela se mistura muito? Como que a gente identifica essas miúcias aí da cozinha brasileira? Esse é um debate que a Ana Luíza faz super bem, a Ana Luíza costuma dizer assim, não existe uma receita originária, porque as receitas elas vão acontecendo ao longo do tempo, elas aparecem muito mais como hábitos alimentares do que como receitas. A nossa gastronomia, a nossa culinária, a nossa alimentação, ela é feita o nosso povo, é extremamente misturada. Eu não tenho um tipo de sangue, um tipo de origem correndo em mim e a mesma coisa acontece com a nossa cozinha. Então, a gente tem alguns indícios, a gente tem algumas pistas de onde vieram alguns elementos, mas nada é muito purista, as coisas são muito misturadas. O que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, a gente sabe que a farinha de mandioca e que todo esse complexo alimentar, é complexo alimentar mesmo, que a gente pode dizer a partir da lógica do Câmara Cascudo, que é uma das grandes referências em alimentação no Brasil, a gente sabe que a Bel fugiu, a gente sabe que a farinha de mandioca, volta também, Bel, eu gosto de te ver. Eu tô tentando fixar o tema, não foi simples, tentei. Você precisa digitar nos comentários e fixar. A gente sabe que, por exemplo, o índio sempre comeu farinha de mandioca. Tem uma anedota contada no livro História da Alimentação do Brasil, do Câmara Cascudo, que eu não sei se é muita anedota, mas ele conta que um determinado guerreiro indígena ficou distante da sua tribo durante vários dias e que ele quase morreu de fome. E ele não morreu de fome porque faltava caça, ele morreu de fome porque faltava farinha e sem farinha não havia sentido de comer. Então, a presença da farinha de mandioca e aí a evolução das farofas é um traço nitidamente indígena. Assim como a presença do açúcar é um traço nitidamente de herança portuguesa. Então, a gente não consegue burilar e isolar essas coisas e nem a intenção de onde eu vejo. Mas a gente consegue ter pistas do que veio de onde. É importante que a gente tenha essas pistas, né? Sem dúvida. Eu estava assistindo, bom, tem uma série agora na Amazon Prime, né? A Ana até participa que é a história da alimentação brasileira, né? A história da alimentação no Brasil. É o mesmo, é o título, é baseada na obra do Câmara Cascudo que eu acabei de citar. Isso. E, enfim, em um dos primeiros episódios eles falam também um pouco dessa coisa da mandioca e do milho e como que eles vão se espalhando pelo território brasileiro e como que essa influência vai tendo na nossa cozinha, né? A importância desses dois elementos na nossa cozinha. Isso. Vou te falar um pouquinho sobre isso, mas deixa eu lembrar de uma coisa. Essa série, ela está disponível na Amazon Prime, mas ela também está disponível no Vimeo da produtora. Então, quem não tem acesso à Amazon Prime, depois a gente coloca ali uma caixinha no nosso Stories, manda um e-mail para a gente que aí a gente inclui na nossa newsletter e a gente manda essa referência porque é isso, nem todo mundo acessa e é algo super valioso. Se eu não me engano, são 12 ou 14 episódios. São episódios rápidos, gostosos, com várias entrevistas, imagens bonitas, tem meia hora cada episódio, uma coisa assim. É, e é super contemporâneo e você consegue, ele é dividido a mandioca, milho, doce milho, herança portuguesa, fermentados, então, é, referência, eu amo referência, não sei, da baunilha ao chili, adorei, eu amo referência, referência é algo que a gente precisa passar pra frente, né? Mas o que acontece, se eu não me engano, são entre 30 e 32, a série tá disponível fora do Brasil, são 30 ou 32 derivados registrados da mandioca. Então, a gente tem a farinha de mandioca, a gente tem o polvilho doce, polvilho azedo, a manipueira, o tucupi, as farinhas d'água e assim por diante. e vários outros que não cabe citar aí. O índio brasileiro desenvolveu um complexo alimentar da mandioca, a gente tinha as casas de farinha, que são uma tecnologia indígena, e ele não fez isso, isso não acontece com o milho, por exemplo. O milho, ele existia, o milho, ele era consumido, o milho, o milho é uma grande contribuição latina, em geral, pro planeta todo, que hoje é um dos ingredientes mais consumidos no mundo, na forma do transgênico, infelizmente, a gente luta por um outro consumo de milho, mas esse olhar sobre as potencialidades do milho é um olhar que vem com os portugueses e com os africanos no processo de colonização pós-1500. Mas esses ingredientes são ingredientes porque muitas vezes quando a gente olha sobre a cozinha brasileira, eu acho que nessa conversa introdutória, depois a gente detalha isso, mas nessa conversa introdutória, é muito legal a gente falar isso, quando a gente, existem jeitos de estudar a cozinha brasileira, quando a gente olha pra esses jeitos, alguns jeitos eles dividem o Brasil e alguns jeitos eles unificam o Brasil. A lógica do uso da mandioca e do milho são jeitos que unificam o Brasil, porque você vai ter farinha de mandioca sendo usado no extremo norte e você vai ter farinha de mandioca sendo usado no extremo sul. são farinhas diferentes com territorialidades e até modos de preparo diferentes. E receitas diferentes também. E receitas diferentes. E muitas vezes receitas muito similares com nomes diferentes, que é uma coisa que agora na festa junina confunde todo mundo, porque canjica, cura, monguzá, que muitas vezes são preparos muito similares, não necessariamente iguais e que levam nomes parecidos. Mas é isso, em geral no litoral a gente tem uma presença maior do uso da mandioca e de seus derivados e aí mais para o interior do Brasil a gente tem uma presença do uso do milho. Não é uma presença natural. O que acontece é que no movimento das entradas e dos bandeirantes eles fazem esse trabalho de desenvolver essas roças de milho no interior do Brasil porque o milho tem uma colheita muito mais rápida. ele fica pronto para colher e tem quatro, cinco, seis meses enquanto a mandioca leva de dezoito meses, um ano e meio. Então, nessa empreitada de ir para o interior do Brasil é mais fácil levar o milho e estabelecer roças de milho e por isso que a gente vê tanto o uso de milho no interior em Minas Gerais no centro-oeste como um todo e assim por diante. E o litoral é mais da mandioca. E já está falando das formas de estudar a cozinha brasileira. Então, tem esse formato de estudar pelos ingredientes que até foi a forma como a Ana ajudou a estruturar a pós em gastronomia brasileira da FMU. Enfim, a FMU é um parceiro do Instituto Brasil Agosto, a nossa sede fisicamente está lá dentro. A gente fez uma série de cursos livres nos últimos dois anos lá nessa nossa sede e a Ana foi uma consultora para a pós de gastronomia brasileira que eles lançaram e ela pensou justamente nisso. Não vamos fazer dividido em biomas que é também uma outra possibilidade, está até bastante comum. Vamos fazer em cima dos ingredientes e a importância deles por todo o nosso território e como que eles são trabalhados. Eu acho que para diferentes objetivos diferentes métodos de pesquisa. Acho que essa versatilidade eu sou super a favor disso. Vamos complexizar. Eu prefiro que as pessoas comam tapioca com Nutella do que não comam tapioca. Ah, mas o tradicional é com manteiga de garrafa ou com... Bom, o bom não é inimigo do ótimo. Eu prefiro que as coisas sejam contemporaneizadas. E aí, para diferentes resultados, a gente vai desenvolver diferentes métodos. Por exemplo, o Câmara Cascudo foi muito influenciado pelo movimento modernista da década de 20. Mário de Andrade, Oswald de Andrade e o que a gente chama de escritores e pensadores folcloristas. Que folclore não no sentido que a gente fala hoje, porque hoje a gente fala de folclore no sentido de mito, do saci, essa coisa meio assim. Quando eles falavam de folclore lá em 1920, há 100 anos atrás, eles tentavam identificar isso que era a alma do brasileiro. Apreender o que era a identidade brasileira. Tanto que o Mário de Andrade vai escrever Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, ou seja, o herói sem nenhuma característica, que é o herói que nasce índio, se torna negro e se torna branco ao longo dessa história e vira estrela. E tanto em Macunaíma, que é algo que me interessa muito, eu super estudo literatura na aproximação com a gastronomia brasileira, que tem muito a ver com a minha área de formação, você vai ver que, por exemplo, no Macunaíma, ele cita vários ingredientes, ingredientes que são do norte, que são do sul, acontecendo na mesma árvore. Que, aliás, essa árvore ele cita numa rua que é aqui do lado de casa, eu moro na Santa Cecília, em Higienópolis. O que é muito bacana, porque ele contemporaneiza, ele traz, ele mistura. Esse é um método de estudar. A Câmara Cascudo se debruçou muito sobre isso. Contemporaneamente, o Carlos Alberto Doria também faz esse trabalho, com a história da formação da Culinária Brasileira, ou a Culinária Caipira na Polestânia. Nessas duas obras, ele traz essa coisa de tentar entender o que unifica o Brasil. Já Gilberto Freire, por exemplo, em Açúcar, ele faz uma, no livro chamado Açúcar, ele dá uma ênfase bastante regionalista. Essa ênfase regionalista também tem muito a ver com as políticas de turismo que foram desenvolvidas há algumas décadas atrás. Então, fui longe para a caçamba, né? Um pouco, mas tá, vai bem, vai bem. Mas vamos lá. Deixa eu tentar simplificar, já que é uma introdução. A gente pode estudar a cozinha brasileira, por exemplo, dividindo o território em regiões sociopolíticas. Então, a gente pode dividir em norte, sul, sudeste, centro-oeste e nordeste. Esse é um jeito super tradicional, da gente, super habitual, não necessariamente tradicional, mas super habitual da gente falar. A gente fala, então, da cozinha do nordeste, da cozinha do sul. Esse é um jeito. Um outro jeito é dividir esse território e analisar a cozinha que acontece nesse território através dos biomas. Então, a cozinha da floresta amazônica, a cozinha do litoral da Mata Atlântica, a cozinha da zona da mata, a cozinha do cerrado, a cozinha do sertão, a cozinha dos pampas. Esse é um outro jeito. Vai te trazer um outro olhar. Também dá para estudar a cozinha brasileira a partir de grandes formações de complexos alimentares. Então, isso que a gente falava no comecinho, a cozinha da mandioca e de como ela vai acontecer ao longo do território, do feijão, do arroz, das frutas nativas, do milho. E também dá para estudar a cozinha brasileira a partir das influências migratórias, que é uma outra tendência. Então, a cozinha dos indígenas, isso de origem indígena, a cozinha da diáspora africana no Brasil, a cozinha dos portugueses, que a gente costuma... A gente chama de português, mas é muito mais uma cozinha ibérica, porque tem uma influência espanhola também. E aí, mais contemporaneamente, a influência... São Paulo, meu, tem uma influência da cozinha italiana, meu, que é muito presente. Porque é isso, a gente também tem que olhar a cozinha brasileira não só lá atrás. Ela está acontecendo agora. Ela acontece hoje. Ela é uma dimensão viva. Ela continua em transformação. Ela é uma dimensão viva. Por isso, a importância da gente fortalecer o trabalho, por exemplo, do Vale do Ribeira. Porque... E dessa campanha que a gente tem falado. Porque a cozinha brasileira é o que está acontecendo agora. Também. É esse conjunto de heranças, mas a tradição, ela só faz sentido se ela se contemporaneizar. A gente precisa ressignificar as tradições e mantê-las vivas. Por isso, inclusive, quem quiser participar da campanha, a gente já falou disso, mas tentem acessar esses ingredientes. São ingredientes extremamente interessantes. Então, tentem acessar o que produz a cooper que vale, o que produz essas iniciativas mais regionais, porque é de muita riqueza, de muita riqueza de paladar, de muita riqueza de história, e assim por diante. E acho até curioso comentar, né? Você falou que a gente foi para lá no começo do ano passado, o Instituto levou uma expedição de jornalistas e cozinheiros para o Vale do Ribeira para conhecer mesmo, para ter um contato com essas comunidades. E eu lembro que uma coisa que foi muito curiosa foi a gente perguntando para as lideranças quilombolas, assim, quais são os grandes exemplos da comida de vocês, né? Quais são os pratos que vocês aprenderam com os avós? E rolou um estranhamento ali, porque, e daí, enfim, agora é uma interpretação nossa, minha, mas que a gente já fez lá atrás, uma dificuldade de ver valor naquela cozinha, né? A gente, óbvio, a gente estava ali para fazer uma pesquisa, a gente queria saber o que eles comiam, o que eles aprenderam a comer, porque no primeiro momento, numa das primeiras refeições, teve um frango ensopado, enfim, um arroz, um feijão, mas a gente falou, mas cadê a cozinha que vocês aprenderam com as avós de vocês? E rolou esse estranhamento, assim, mas como assim vocês se interessam por isso? Como assim vocês acham isso importante, né? Então foi, ali, foi muito rica essa experiência. Bom, para mim, que não sou da gastronomia originalmente, sem dúvida, mas acho que mesmo para os chefes, para os cozinheiros que estavam ali, realmente conseguir resgatar esses ingredientes e aprender novas receitas e ajudar, ajudar, né? Imagina, quem somos nós para ajudá-los nesse sentido, mas para apontar ali também para eles que isso tem muito valor, não é nem pouco valor, tem muito valor. Então, assim, elas ensinaram algumas receitas, o tal do Farnel, né? Acho que você podia contar um pouco das receitas que a gente degustou ali e acho que também uma coisa que eu lembro de você comentar, ali era um quilombo, enfim, mas a cozinha daquele quilombo não é a mesma cozinha de outros quilombos do Brasil. Então, assim, também tem essas diferenças regionais, né? É, a gente é, nós somos um país continental, né? Então, a influência dos africanos, a influência dos indígenas, a gente precisa lembrar que, assim, uma coisa é o indígena do norte, outra coisa é o indígena do centro-oeste, outra coisa é o indígena do sul, uma coisa é o africano que veio escravizado para o Brasil de origem congolesa, angolana, malê. Então, a gente acaba de forma grosseira e aqui numa apresentação breve, depois a gente detalha isso, mas aí o Ed está falando do Farnel da Cirlei, exatamente. E o Farnel da Cirlei acontece, essa mistura, o Farnel, para vocês entenderem, pega uma frigideira, frita a banana até ela ficar bem douradinha, pode ser na manteiga de garrafa, numa manteiga clarificada ou na banha de porco, que é muito comum entre eles, ou mesmo num azeite. Quando ela estiver bem dourada, você vai adicionando farinha de mandioca e engrossa essa mistura. A minha avó, eu sou de família catarinense, a minha avó nasceu no litoral, é o que a gente chama de, ela era de família de pescador, não necessariamente caissara, porque tem uma delimitação aí para a gente chamar de caissara, lá no sul a gente não chama assim, mas ela comia até os 90 e poucos anos banana frita com farinha. E aí, ah, mas então é uma mistura de origem africana, difícil dizer, misturar as coisas com farinha é uma influência indígena, né? O indígena comia tudo com farinha e sem sal ou com sal de cinza, que é uma tecnologia muito muito típica do indígena brasileiro. Misturei tudo de novo, mas vou voltar, a tua pergunta. Quando a gente teve essa experiência lá em Vaporunduva, e Vaporunduva é uma das comunidades do Vale do Ribeiro que inclusive está aberta ao turismo. Quando a gente reabrir, poder voltar... Aqui pertinho de São Paulo, né? Aqui pertinho de São Paulo. O Ed é uma pessoa que articula inclusive esse turismo de base comunitária. Você pode ter a experiência de visitar essa comunidade, eles são super preparados, eles têm uma pousada para receber e tal. É muito comum quando a gente vai fazer esse tipo de visita e a gente chega lá se apresentando como chefe de cozinha, a demanda das comunidades é que a gente ensine, né? Elas querem aprender com a gente, elas querem... Porque existe aí uma hierarquia, existe um valor social que faz crer e que não necessariamente é verdade, mas que faz crer que a gente sabe mais. E eu costumo sempre dizer isso, assim, não, não é verdade, porque eu pego um ingrediente, eu aplico uma técnica e faço alguns preparos, mas eu não sei plantar a semente, eu não sei cultivar a semente, eu não sei colher, eu não sei fazer o fogão de alenha, eu não sei fazer a panela, e elas têm todo esse conhecimento, essas comunidades têm toda essa complexidade de conhecimento que é muito mais completa do ponto de vista de cozinha mesmo, né? Mas... você estava falando isso, né? A gente não foi lá ensinar, foi muito mais aprender com elas, né? A gente foi lá aprender, exatamente, é claro que existe uma demanda, mas a gente também precisa ter o jogo de cintura e uma postura ética para ajudá-las a reconhecer o valor do saber que já existe lá. Então, na verdade, não é só a farinha, mas aí os tratos contidos e derivados da mandioca, goma, tucupi, mania. Não sei se eu entendi, mas fica à vontade de escrever de novo para me fazer entender, não quero parecer arrogante, mas eu vou usar um exemplo nosso, por exemplo, a gente valoriza a cozinha brasileira, a gente gosta da cozinha brasileira como um todo, mas talvez, e aí é uma suposição, talvez a gente vá valorizar mais o dia que o francês vir aqui e dizer olha, a cozinha de vocês tem muito valor, a cozinha de vocês é fabulosa, o ingrediente de vocês é fabuloso. Isso já aconteceu ao longo da história, né? É quase uma afirmação possível. Então, é um pouco esse o papel que a gente precisa fazer nessas comunidades, né? Ajudar-nos a reconhecer que, por exemplo, uma técnica que surge da caristia, mas é muito comum nessas comunidades que se faça café com milho. Então, torra o milho e caiu em desuso, obviamente, mas torra o milho e passa ele como se passa o café, por exemplo, né? Na ausência do café existe essa tecnologia. Então, cozinha tem muito a ver com tecnologia social, né? É ajudar a responder uma pergunta que é como que eu faço para me alimentar nessa região do planeta com os ingredientes que eu tenho aqui acessível. Então, a nossa cozinha brasileira, o que a gente reconhece hoje como cozinha brasileira, é muito um conjunto de resposta disso. Então, os indígenas, eles fazem uma evolução ao longo de milênios aqui no cultivo de ingredientes. os africanos e os portugueses e as demais as demais etnias, elas chegam as demais, enfim, os demais povos, eles chegam utilizando desse saber indígena, flertando ou se encruzilhando com esse saber indígena para produzir algo que é novo, né? Para produzir, por exemplo, o vatapá, né? Que é algo que é novo, é brasileiro, né? Uma outra coisa que a gente estava conversando um pouco antes de entrar aqui, é essa coisa, né? Que a gente tinha os ingredientes que já eram produzidos aqui no Brasil, as técnicas portuguesas, mas quem produzia esse alimento eram os escravos africanos, né? Então, também tinha nessa origem da cozinha brasileira, a gente também tinha esses fazeres todos misturados, né? Esses conhecimentos todos misturados. Vou responder dois comentários e aí eu volto para ti, você me puxa, porque você já sabe que eu vou estar lá, né? A Perla está perguntando, café de milho, é, eu chamo de café, obviamente não é café porque não usa, o café usa o milho no lugar do grão de café. Tem uma outra coisa muito comum, e eu vejo essa ocorrência em especial no norte, no Piauí, nas partes mais áridas do norte e do nordeste do país, que é o café com o grão do quiabo. então o quiabo quando ele está bem crescido, quando ele já está bem grande e os grãos estão maiores, que precisa derrubar o quiabo, porque o quiabo tem um ciclo de verão, se abre, se debulha, seca esse, esse, esse grão, né? Café de quiabo, torra o grão e passa como se estivesse passando café. Os quilombolas, segundo o Ed, também chamam de café de milho. E aí, alguém aí comentou do quanto a cozinha paraense, a cozinha do norte, em geral, tem uma influência indígena muito mais marcada. Isso é fato, e isso tem a ver com o processo de colonização. Então, o litoral e as partes mais próximas do litoral são mais influenciadas pelas heranças portuguesas, ibéricas e africanas do que o norte do país, o que hoje é um grande ganho para a nossa culinária nos dar uma especificidade muito grande. Mas o que você me perguntou, Bel, e olha só como eu estou ficando bom de lembrar, é... Nem eu lembro mais do que eu te perguntei. Nem eu sempre me lembro mais. Eu te conheço, não é de hoje. Uma coisa que é muito importante da gente lembrar é que quando a gente fala dessa miscigenação, né? Desse... É... Deixa eu te interromper. Tem um monte de gente dizendo aqui que vai tentar torrar o milho e fazer café. Vocês façam e marquem o Instituto Brasil Agosto para a gente ver o resultado. por favor. Precisa torrar, moer e passar. Tem que dar uma investigadinha para ver essas características da torra, da temperatura e tal, mas nada disso deve ser muito difícil de achar. Quem, por favor, conhecer alguém que faz, entre em contato com a gente que a gente tenha o maior interesse em inventariar esse tipo de saber porque a gente já tem um inventário amplo de receitas, a gente tem um inventário amplo de ingredientes e que está disponível no nosso site de processos, mas a gente também precisa e aí é um grande esforço coletivo nacional de fazer um inventário de técnicas originárias brasileiras, né? O que é o nosso jeito de fazer? Então, os baianos que machucam o tempero no pilão, os paraenses que ticam o peixe para fritar o peixe, inclusive com a espinha, para a espinha se tornar comestível, o uso de frutas nas comidas salgadas, tudo isso é um jeito de fazer brasileiro que a gente também precisa documentar, inventariar, falando aí agora de pesquisa. Vou te contar mais um pouco para contar. Então, no site do Instituto Brasil Agosto a gente tem o conteúdo dos livros da Ana, né? Enfim, um deles que é o mais recente é o Básico, que é uma enciclopédia de receitas brasileiras, são 512 receitas brasileiras, praticamente todas estão lá no nosso site, é brasilagosto.org, você vai em receitas, você pesquisa as receitas que você quiser, tem também o Misture, que é um livro anterior a esse, que tem mais de 500 ingredientes brasileiros catalogados, esses ingredientes também estão lá no site, também dá para pesquisar, e nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, não sei quem conhece, mas é Instituto Brasil Agosto também, vai lá, assina o canal, está cheio de receita, de vídeos passo a passo ensinando a fazer receitas brasileiras, com as mãozinhas da Ana, enfim, tem todo esse material, e aqui nas redes sociais a gente também vai dando o material do Cardápios, que é um outro livro dela, que tem muitos desses processos, então ensina a fazer leite de coco, ensina a fazer rapadura, ensina não, enfim, às vezes até ensina, o leite de coco especificamente, a gente ensina a fazer, mas a rapadura mostra como são feitos esses processos no interior do Brasil, enfim, é fruto dessa pesquisa toda da Ana, dessa viagem que ela fez, longa por todo o país, tentando achar, conhecer realmente, como que é feita a cozinha brasileira, na cozinha dos brasileiros mesmo, né? Que é uma coisa super importante, né? Eu acho que essa é a grande contribuição, aí falando agora como chefe de cozinha, como se eu não trabalhasse no Instituto, essa é a grande contribuição do Brasil Agosto como restaurante, que é mostrar que a cozinha brasileira pode ser vendida do jeito que a cozinha brasileira é, então a gente fazia barriado, a gente fazia as moquecas, a gente fazia os moquens e assim por diante. Quando, e meu, esse inventário de, isso que a gente tem no site, para quem está assistindo aí, estuda a cozinha brasileira, para mim, que sou recém-chegado no Instituto, foi material de pesquisa antes de eu entrar no Instituto, recém-chegado não, porque eu sou macaco velho, mas foi material de pesquisa muito antes de eu começar a trabalhar no Instituto, porque se você digitar sapoti, no Google, sapoti Brasil Agosto, você vai achar um verbete explicando a ocorrência do sapoti, da fruta, os peixes a gente tem, nos olhos, tem foto, é incrível, é incrível e de extrema generosidade. da mandioca. Todos os substituídos da mandioca estão lá, o milho, a canjica como ingrediente, e também como receita. uma curiosidade que, bom, agora já não mais, mas em alguns eventos que a gente participa, a Ana sempre gosta de perguntar assim, quem sabe, o que a mandioca faz? Então, não sei se todo mundo sabe que pão de queijo vem da mandioca. Eu, quando soube, achei isso muito louco. Enfim, a tapioca também vem da mandioca, enfim, no Misture tem foto de tudo isso, também, para, enfim, ajudar a gente a conhecer a nossa cozinha, né, uma coisa que a gente não conheça. E que a gente, enfim, quando a gente fala, hoje em dia se fala muito de alimentação saudável, né, saudável é comer o que vem daqui, saudável é a gente desindustrializar, saudável é a gente reaprender os nossos temperos, né, tudo isso é super saudável. A Perla aí está perguntando se é mesmo. É mesmo. Muita gente não sabe, mas o pão de queijo vem da mandioca. Que mais vem da mandioca? Nossa, é por causa do polvilho, né, o polvilho vem da mandioca. Mas a gente estava falando dessa miscigenação, né, então o que acontece? Muitas vezes a gente fala, Bel, e a gente fala sempre, que a cozinha brasileira é essa miscigenação entre o indígena, o negro, o sagu, agora falou aí, o indígena, o negro e o português. E a gente precisa tomar um cuidado histórico de pensar que, assim, essa mistura, ela não acontece de forma harmônica, como se todo mundo se encontrasse um dia, então, ah, então me diz o que você achou. Vamos juntar as nossas amadorias. Isso. Não é assim. Ah, essa é uma técnica ótima, tem seu ingrediente. Não, não é assim. Infelizmente, não é assim. É um processo muito dolorido, muito doloroso, que envolve escravização, que envolve extermínio de várias etnias de povos indígenas. Então, o negócio é bem mais truncado e todo mundo que estudou a história do Brasil sabe minimamente do que eu estou falando. Não é um processo harmonioso. E aí, isso é muito definitivo para o direcionamento da nossa cozinha. Então, o que a gente vê hoje, de forma geral, e a gente detalha isso no decorrer das próximas lives, é a gente poder pensar que o indígena tinha um conhecimento sobre as coisas da terra, sobre os ingredientes da terra, e todas essas tecnologias, por exemplo, a pulba, a fécula, que é o polvilho, as farinhas de mil modos, os beijus, os fermentados a partir da mandioca. Então, o indígena tinha esse saber, o saber dos peixes, o saber das frutas, o saber da caça. E aí, chega o português. O Câmara Cascudo, ele fala no livro História da Alimentação do Brasil, que a primeira cozinheira brasileira é uma cunhã, ou seja, uma jovem índia, como os indígenas chamam, em geral, algumas etnias, a mulher jovem é a cunhã. Então, a cunhã entra na cozinha sob a ordem do português. Então, ela vai cozinhar para o português. Depois, com o passado, ali em 1570, 1580, com o início da chegada dos primeiros africanos escravizados, as mulheres negras começam a ocupar o espaço das cozinhas das casas grandes. Mas precisa pensar que, assim, não é que elas ocupam esse espaço fazendo comida da sua terra de origem. Elas ocupam esse espaço fazendo a comida demandada, ou ordenada, ou pedida pelos portugueses, ibéricos, holandeses, o que quer que seja, Então, é o saber indígena, a ordem europeia e a mão de obra negra. Então, a população negra tem muito essa responsabilidade dessa adaptação e dessa construção da cozinha brasileira. É assim que a gente vê o surgimento do vatapá, e é assim que a gente vê também a vinda de vários ingredientes de origem africana para o território brasileiro. Por exemplo, o coco, por exemplo, o quiabo, por exemplo, o dendê, que é um ícone. e como esses ingredientes se juntam a pratos ou preparos típicos portugueses e geram algo novo, utilizando também ingredientes de origem indígena. Ou seja, todos nós somos macunaímas, a gente é uma grande mistura, e essa mistura precisa, mais que tudo, ser reconhecida e celebrada. Ser identificada para poder ser celebrada e compreendida. Max, eu acho que a gente também está falando bastante aqui, acho que a gente podia deixar um pouquinho para a próxima conversa. Eu queria voltar a convidar as pessoas não só a conhecer as redes do Instituto, se você não segue aqui o nosso Instagram, siga a gente no Instagram, siga a gente no YouTube, o YouTube é Instituto Brasil Agosto, e apoia a nossa campanha. Vou falar aqui de novo, já falamos algumas vezes, mas acho que não custa repetir. A gente está com uma campanha de doação para a gente poder comprar o excedente agrícola dos quilombos e dos caissaras do Vale do Ribeira. Enfim, como a gente contou aqui, é uma comunidade com quem a gente teve algum relacionamento ao longo do ano passado todo. Eles estão ali com um excedente agrícola muito grande, são pequenos produtores. A gente está comprando esse excedente agrícola para transformar isso em kits, em cestas básicas, mas enfim, de alimentos de verdade, não de alimentos processados, industrializados. E vamos distribuir tanto lá na região do Vale do Ribeira mesmo, quanto aqui em São Paulo. Então vai ter já uma primeira entrega, já com a primeira fase do que a gente já arrecadou nessa campanha nesse final de semana. A gente vai registrar e vai compartilhar com vocês, mas a campanha ainda aguenta mais duas semanas. A gente tem uma meta de chegar em 150 mil reais, estamos perto, mas ainda falta um pouco e toda ajuda é bem-vinda. A partir de 10 reais vocês já podem doar. a campanha está no ar na Quicante, quicante.com.br barra Brasil Agosto. Vocês têm o acesso ao link na nossa bio aqui do Instagram. Tem matéria no nosso site explicando mais sobre essa campanha e sobre esse trabalho todo do Instituto em relação a essa campanha e com os quilombolas do Vale do Ribeira. E vale também avisar que essa campanha não seria possível se a gente não tivesse parceiros muito importantes como o ISAC, Instituto Social Ambiental, a Cooper que vale, o Instituto Linha d'Água. E a gente está com o apoio do Magazine Luiza também para ajudar nessa arrecadação. Então, enfim, colaborem aí com a gente e ajudem a divulgar, né? Acho que não só colaborem financeiramente, mas também divulgar é uma ajuda muito importante. Total. Eu acho que tem uma medida, quando a gente fala pequenos produtores, a gente sempre pensa em uma cesta de orgânico, mas para vocês terem ideia, são mais de 10 toneladas de alimento de altíssima qualidade produzido mensalmente nesses territórios, que é um dos territórios mais amplos de preservação da Mata Atlântica do país. É incrível. A gente está falando de farinha de mandioca artesanal, rapadura, taiada, pupunha, abacate, manacubil, peixe seco dos caissaras, que é uma tecnologia incrível, deliciosa, foda. Então, existem muitas formas de alcoiar. existe a possibilidade de você doar a partir de R$10, existe a possibilidade de você compartilhar essa campanha para a gente alcançar mais gente e existe a possibilidade de você olhar com cuidado e com zelo para esse conhecimento que não é só deles, é também a gente. Porque a gente coloca muito distante, né, Bel? Então, ah, os quilombolas lá longe, a cozinha quilombola está aqui, na minha mesa, no meu cotidiano, no nosso restaurante por quilo, no nosso prato de restaurante com estrela Michelin, essa cozinha, ela precisa vir para a gente, a gente precisa se reconhecer e se apropriar desse Brasil que a gente acredita e como eu costumo dizer nos textos que eu escrevo nas minhas redes, para que a gente possa se lambuzar de Brasil até escorrer da boca pelo queixo, porque a gente é esse povo que come misturado, a gente faz um mexidão e se lambuza mesmo e é isso que a gente tem que fazer. Então, colaborem e nos acompanhem aí, eu gosto de falar, você sabe que eu tenho cérebro na ponta da língua, então, tomara que a gente se encontre. Mas a gente vai poder falar mais, a ideia é que esse seja um primeiro episódio de uma série que continue nas próximas semanas, eu falei já no começo, gente, estou ficando aqui num escuro e ninguém me ajuda a acender a luz, tentando chamar a família, não sei se alguém me ajuda, mas enfim, alguém me acende a luz, eu fechei a cortina, então estou ficando no breu. Mas enfim, a ideia é que a gente continue essa conversa nas próximas semanas, a gente, fiquem atentos aqui pelas nossas redes, a gente vai falar os próximos dias e horários para vocês participarem com a gente. Bom, daqui a pouco eu estou sumindo, vocês já não estão mais me vendo, então, vamos ficar a deixa para a gente encerrar por aqui. Um beijo, até mais, até a próxima. Obrigado, sempre um prazer. Obrigada a você. Até mais, gente. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.